Olá, bem-vindos à gravação em vídeo do espetáculo Contando e Cantando os Sonhos de Dumont, de Catarina Maul e na interpretação de Simone Gonçalves, atriz e contadora de histórias, e Guido Martini, músico-compositor. Vou fazer a audiodescrição destes dois atores neste cenário. Simone Gonçalves é uma mulher de pele negra, não retinta. Ela tem cabelos encaracolados que estão presos num turbante e com coque. Ela também é uma mulher de estatura baixa. Ela está trajando uma calça azul e uma blusa verde e amarela. Guido Martini é um homem alto, branco, de cabelos escuros, quase pretos, tem barba e cavanhaque, e ele está usando uma calça azul e uma blusa azul com um detalhe em azul mais escuro e amarelo, imitando uma pipa, e também está com violão e tem um chapéu Panamá na cabeça. Durante essa apresentação, eles estão em frente ao cenário que é de tom terroso, bege, com os desenhos em marrom, e esses desenhos representam as invenções de Dumont. Aviões, 14 bis, balões, feitos pelo CB Desenhos. E a Simone vai manusear durante essa apresentação vários objetos coloridos que vão significar aí algumas coisas do trecho desse texto, como um voal, que é um tecido azul. Ela vai usar um guarda-chuva colorido, vai segurar também um chapéu Panamá e outros objetos. Com vocês, bom espetáculo! Era uma vez uma história interessante, de um menino muito interessante. E essa história interessante, desse menino interessante, aconteceu no mundo real, no mundo dos homens. E esse menino interessante de quem nós vamos contar a história, chamava-se Alberto Santos Dumont. Era um menino, sempre sonhando, olhos além do céu. Seus pensamentos iam voando, soltos e bandos ao léu. Quem inventou que homem não voa, quem que não deu o direito às pessoas de voar, de voar, de voar, de voar, de voar. Quem foi que negou asas ao menino, que anjo prendeu, a luz de Chico, triste de Chico, de não poder aos céus alcançar. Quem inventou que homem não voa, quem que não deu o direito às pessoas de voar, de voar, de voar, de voar. Alberto Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, numa cidade que antigamente chamava-se Palmeira. Mas que atualmente chama-se Santos Dumont, por causa dessa ilustre figura de quem vamos contar um pouco mais a história para vocês. Alberto Santos Dumont era um menino pequenininho, franzinho. Por isso, era chamado carinhosamente de Albertinho. Alberto Santos Dumont tinha os olhos voltados para cima, para tudo que voava e passava por cima da sua cabeça. Alberto Santos Dumont tinha a cabeça nas nuvens. Pará, pará, parúre, pará, parúre, pará, parúre, pará, parúre, pará, parúre. Lava e ele encabeçadas nuvens, dotado de imaginação. O que vale ter tanto dinheiro, se arras não se vende não Albertinho sonhando infinito, tinha tudo pra se emocionar Mas o tudo era pouco, coitado, se tudo pra ele é voar É voar Lá vai ele, cabeça nas nuvens, dotado de imaginação O que vale ter tanto dinheiro, se arras não se vende não Albertinho sonhando infinito, tinha tudo pra se emocionar Mas o tudo era pouco, coitado, se tudo pra ele é voar É voar Albert Santos Dumont não podia ver um pássaro Se ele visse um pássaro voando, lá ia a imaginação do menino atrás do pássaro Se ele visse uma borboleta voando, lá ia a imaginação do menino atrás da borboleta Mas ele sempre se perguntava Por que que pássaro e borboleta tem asas e podem voar? E eu não Por que que morcegos tem asa? Por que que até os insetos tem asas e podem voar? E eu não posso Mesmo com essas dúvidas na cabeça, ele seguia com sua vida de menino sonhador Alberto Santos Dumont corria pelas fazendas em meio aos cafezais E o cheiro do café impregnava suas marinas de menino sonhador Ele adorava soltar pipas Adorava vê-las voar E quando elas arrebentavam da linha, ele não ficava triste não Gostava de vê-las ganhar o infinito sem as amarras Mas as pipas não tem asas E mesmo assim, elas podem voar Até os balões Os balões de festas meninas E alguns são muito maiores do que Alberto Conseguiam ficar parando no ar E o garoto não conseguia entender Por que ele não voava? Por que até os balões de festas meninas conseguem voar? Por que? E eu não consigo Vai, vai, balão Não cai na minha mão E voe livre pelo ar Vai pelo céu Solto a vagar Onde eu não posso chegar Se encontrar O anjo a bailar Não caia Não caia Meu balão Segue a vagar Solto ao léu Liberdade é teu troféu Vai, vai, balão Vai, vai, balão Não cai na minha mão E voe livre pelo ar Vai pelo céu Solto a vagar Onde eu não posso chegar Se encontrar Se encontrar Se encontrar Um anjo a bailar Não caia Não caia Não caia Meu balão Segue a vagar Solto ao léu Liberdade é teu troféu Vai, balão Vai, balão Vai, balão Vai, balão Vai, balão A família A família de Alberto Santos Dumont Era uma família Que tinha posses E podiam lhe dar Muitas coisas Lhe davam, por exemplo Livros Ele adorava Os de Júlio Verne Onde ele viajava Nas histórias Nas aventuras Mas não podiam lhe dar asas Mesmo com essas frustrações O menino Levava sua infância Feliz pela fazenda Aos sete anos de idade Ele dirigia Uma espécie de automóvel Chamado locomóvel Que era Era usado Para fazer Energia Pela fazenda E aos doze anos de idade Ele dirigia Uma locomotiva Pela fazenda do pai Dirigir uma locomotiva Aos doze anos Era mesmo um menininho Precoce Esse Santos Dumont Corre pelos trilhos Passa plantações De milhos Passa cabezas Atravessa a mata Corre ao lado De cascatas Assustada e mar E vai o trem E vai o trem Carregando gente Mala, lenha, canipilo Para se fazer pão Tita, prego, vila e galha É tudo para uma boa construção É tudo para uma boa construção O barco vem, o trem vai, o trem E só vai parar quando por fim chegar na estação E só vai parar quando por fim chegar na estação Corre pelos trilhos Passa plantações Passa plantas, rões de milhos Passa cabezas Atravessa a mata Corre ao lado E vai o trem E vai o trem E vai o trem E vai o trem Carregando gente Mala, lenha, canipilo Para se fazer pão Tita, prego, vila e galha É tudo para uma boa construção E vai o trem E vai o trem E só vai parar quando por fim chegar na estação E só vai parar quando por fim chegar na estação Mala, lenha, canipilo Tita, prego, vila e galha Mala, lenha, canipilo Tita, prego, vila e galha Mala, lenha, canipilo Tita, prego, vila e galha Tita, prego, vila e galha Mala, lenha, canipilo Albertinho era um menino pequeno e franzino. Por isso, quando estudava, tinha um meio de transporte muito peculiar. Ele adorava andar em cima das costas dos amigos. Passava um amigo de Albertinho, estava ele nas costas. Passava outro amigo de Albertinho, estava ele nas costas. Até que um dia, a diretora do colégio baixou um decreto. Fica proibido carregar o Drummondzinho nas costas. Ah, o menino já não podia voar. E agora também não pode ver o mundo lá de cima das costas dos amigos. Que diretores traga prazer essa? Drummond tinha outras brincadeiras com seus amigos. Ele gostava, por exemplo, de reunir um grupo de amigos, sentar as crianças em roda e era uma gritaria pra responder a brincadeira do que voa e não voa. Que era mais ou menos assim, olha. Pássaro voa? Voa. Borboleta voa? Voa. E raposa voa? Não, não. Não voa. E o homem voa? Não, claro que não. Voa sim, respondia Santos Dumont. Pra ele, o homem voava e pronto. Ninguém tirava da cabeça do garoto que o homem não podia voar. Passado algum tempo, o pai de Santos Dumont sofreu um acidente. E ele teve que vender a fazenda onde o menino cresceu. Também pra achar um tratamento pra sua enfermidade, teve que se mudar pra Paris. E levou Santos Dumont com ele. Quando chegou lá em Paris, Santos Dumont viu o primeiro motor que era movido a petróleo. E seus olhos brilhavam. Naquele momento, Santos Dumont não era mais tão criança assim. Já era um rapaz quase adulto. E mesmo assim, os seus olhos mantinham o mesmo brilho da infância. O pai, vendo o brilho nos olhos do rapaz, logo lhe disse. Se queres viver de invenção, vai para Paris. Vai estudar mecânica. Vamos ver se você se faz um homem. E assim ele fez. Mudou-se pra Paris e foi estudar mecânica. Lá em Paris, Santos Dumont viu um desses balões que voam e levam as pessoas pro alto. Mas não conseguiu andar num desses não, porque era muito caro. Então dedicou a sua vida ao motor movido a petróleo. No Brasil, não existia nenhum automóvel que o motor funcionasse dessa maneira. E Santos Dumont, como era precoce, resolveu trazer um modelo desse pro Brasil. O primeiro automóvel movido a petróleo do Brasil foi trazido por Santos Dumont. E era uma marca Peugeot. Beleza, paisagem, lendo, pastagem, que é uma engrenagem, ganhando estrada. Um automóvel me leva ao destino, de um lado pro outro não espero mais nada. Só quero saber de seguir, só quero saber de distância ganhar. Só quero a estrada alcançar, já que eu não posso voar. Só quero saber de seguir, só quero saber de distância ganhar. Só quero a estrada alcançar, já que eu não posso voar. Já que eu não posso voar. Já que eu não posso voar. Beleza, paisagem, lendo, pastagem, que é uma engrenagem, ganhando estrada. Um automóvel me leva ao destino, de um lado pro outro não espero mais nada. Só quero saber de seguir, só quero saber de distância ganhar. Só quero a estrada alcançar, já que eu não posso voar. Só quero saber de seguir, só quero saber de distância ganhar. Só quero a estrada alcançar, já que eu não posso voar. 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 Depois, num outro momento lá em Paris, Santos Dumont finalmente conseguiu experimentar os balões que subiam levando as pessoas para o alto. A emoção que ele sentiu, a essa ninguém poderia tirar dele. O menino que sonhava ser balão de festa de mina, sonhava ser pipa para poder voar, estava olhando o mundo lá de cima, com o vento soprando nos seus cabelos. Eu acho que foi nesse momento que o menino sonhador deu lugar para o homem que sabia que ia dirigir os seus destinos pelos ares. São de Dumont tinha uma certeza. Ele amava a pátria aonde ele nasceu. Sempre, sempre tinha consigo um símbolo do Brasil. A nossa bandeira nacional. Vou por aí, corajoso e esbramador. Pelo mundo seguindo a conhecer, eu sou um descobridor. Mas onde vou, levo peito fiel ou maronito. Veja, amarelo, de ouro e esperança que tá pro lado. Teu nome, Brasil. Teu nome, Brasil. Brasil. Mais onde vou, na bagagem, trago emoção. O orgulho de ser filho deste país. Brasil, pátria, paixão, nação. Mas onde vou, levo peito fiel ou maronito. Verde, amarelo, de ouro e esperança tatuado. Teu nome, Brasil. Teu nome, Brasil. 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 Mais onde vou, na bagagem, trago emoção. O orgulho de ser filho deste país. Brasil, pátria, paixão, nação. Mais onde vou, levo peito fiel ou maronito. Verde, amarelo, de ouro e esperança tatuado. Teu nome, Brasil. Deus, meu nome, Brasil. Brasil. Outra peculiaridade de Santos Dumont era a maneira elegante como ele se vestia. Tava sempre muito alinhado. Exagerava dos sapatos de salto por ser baixinho e assim ganhava em centímetros a mais. Seus ternos preferidos eram os de risca de giz. Na cabeça, sempre tinha um chapéu panamá. Que, por conta de um acidente, ele abaixava as abas para não mostrar uma cicatriz que tinha. E aquele chapéu cobria o rosto daquele homenzinho de um metro e sessenta. Santos Dumont acabou inventando o seu primeiro balão. Era um balão pequenininho. Em homenagem ao país que ele tanto amava, deu o nome do balão de Balão Brasil. Tá certo que era um balão pequenininho, mas que carregava naqueles pãos todo o sonho daquele menino sonhador. Segue, segue ao sabor O meu balão Brasil Tão pequenininho, só ele tem nome Lembra minha pátria De verdes matas e céus de anil Tão pequenininho, só ele tem nome Lembra minha pátria, céu de anil Alto mais alto no vidão Alcança as dúvidas no ar Segue voando mesmo sem ter direção Vai, vai meu balão Brasil Segue aumentando a emoção É o desejo de um homem Segue a tua inspiração Vai meu balão pequenininho Com nome de um gigante O nome mais importante Brasil Segue, segue ao sabor O meu balão Brasil Tão pequenininho, só ele tem nome Lembra minha pátria De verdes matas e céus de anil Tão pequenininho, só ele tem nome Lembra minha pátria, céu de anil Alto mais alto no vidão Alcança as dúvidas no ar Segue voando mesmo sem ter direção Vai, vai meu balão Brasil Segue aumentando a emoção Leva o desejo de um homem Segue a tua inspiração Vai meu balão pequenininho Com nome de um gigante O nome mais importante Brasil O nome mais importante Brasil O nome mais importante Brasil Depois do Balão Brasil Santos Dumont criou muitos outros balões e dirigíveis Criou, por exemplo, o dirigível número 6 Aquele famoso por circular a Torre Eiffel Com esse dirigível, ele conseguiu ganhar muito dinheiro E ele dividiu o dinheiro que ganhou com os mecânicos Que haviam ajudado a construir o dirigível Santos Dumont não era muito ligado a essas coisas de dinheiro Depois veio o 14 Bis A Demosele e muitas outras invenções Mas um dia Uma grande tristeza se abateu sobre o coração de Santos Dumont Ele viu a sua maior invenção Sendo usada para carregar armas de guerra Ele olhou para o céu Aquele que ele quis Tanto, tanto, tanto voar E viu seu avião carregando Não mais um sonho Ele agora carregava um grande pesadelo E Dumont se suicidou no Guarujá, em São Paulo Por não aguentar ver o destino do seu invierno É Nem o mais corajoso dos homens Conseguiu lidar com as suas emoções O grande sonhador perdeu o jogo para a sua consciência Ele não suportou mais Meu avião Mais pesado que o ar Era pra ser só um jeito bom Nos sonhos do homem o céu alcança Triste destino Era uma invenção Era uma invenção Levar cargas e bombas Isso eu não aguento, não Meu avião Minha máquina de dirigir Era pra ser só um modo de ver Estrelas mais perto Estrelas mais perto E o sol a sorrir Triste destino Ver correr meus irmãos Levam armas de um lado pra outro Dentro do meu avião Meu avião Mas pesado que o ar Era pra ser só um jeito bom Das coisas de Deus me aproxima Triste destino Que aperta em meu coração Meu sonho vira um pesadelo Não posso isso não Foi uma pena ele ter partido Sem ter visto o quanto o avião é uma máquina do bem O avião transporta pessoas O avião possibilita pesquisas O avião faz esse planeta um espaço possível de ser desvendado O avião O avião leva famílias Ele aproxima os amores O avião leva e traz pessoas e coisas todos os dias O dia inteiro Além do avião Ele deixou também muitas outras invenções O relógio de pulso A porta de hangar corrediça E ele deixou tudo aí no mundo sem patentear Pra quem quisesse usar E no coração de Petrópolis A cidade imperial Deixou a sua Encantada Uma casinha esquisita Construída no Morro do Encanto Foi lá que Santos Dumont Escreveu um dos seus dois livros O que vi e o que veremos Hoje a Encantada É o Museu de Santos Dumont Este menino chamado Alberto Tinha um objetivo sempre certo Ele queria somente provar Que um homem também pode voar Grande Dumont, pioneiro O dia é orgulho de ser brasileiro O grande Dumont Inventou Inventou Per as coisas do arte E a loucura E a loucura E a loucura E a loucura Este menino chamado Alberto Tinha um objetivo sempre certo Ele queria somente provar Ele queria somente provar Que um homem também pode voar Era uma vez o final dessa história Dumont Dumont Deve estar agora no lugar Onde ele sempre quis No alto de uma estrela Olhando o mundo lá de cima E nós esperamos Que no coração de cada menino Que habita os seres humanos Possa existir um sonho Pronto a ser realizado Assim como Dumont Realizou o seu sonho De poder voar Este menino chamado Alberto Tinha um objetivo sempre certo Ele queria somente provar Que um homem também pode voar O grande Dumont pioneiro Tinha orgulho de ser brasileiro O grande Dumont Inventou Pelas coisas do ar Tinha loucura E amor Este menino chamado Alberto Tinha um objetivo sempre certo Ele queria somente provar Que um homem também pode voar 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 Que um homem também pode voar